Essa música é uma homenagem a um órgão do nosso corpo que foi feito apenas para nos dar prazer. Clitoris 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 A pontinha do vulcão maior que os grandes lábios Botão Acionar Clitoris 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 Colhem-se clitóris, tôris, tôris Abraçam, enralam-se Me pulsam, pulsam, pulsam Dilatam, encolhem-se clitóris 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 Clitóris, tôris, 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 tôris Clitóris Meus corpos cavernosos Meus corpos cavernosos Clitóris 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 Clitóris